Bem próximo de uma pequena cidade da França, naquele tempo, no ano de 1858, um vilarejo, praticamente, vivia uma família muito pobre que habitava dentro de uma antiga cadeia pública, um lugar insalubre. Já tinham retirado os presos de lá porque o local não era adequado, muita umidade e ali habitava uma família. Pai, a mãe e nove filhos. Muito, muito pobres, a profissão daquele pai de família era moleiro. Moleiro são pessoas que móem o trigo, transformando-o em pó. E a filha mais velha chamava-se Bernadette Subiru. Subiru é o sobrenome da família. Doente, porque vivendo num lugar insalubre daquele, problemas de asma muito sério, bronquite crônica, devido à umidade, ela ajudava em tudo o que podia na família. Naquele dia, em 11 de fevereiro de 1858, a mãe lhe pediu que fosse, um pouco adiante, nos pastos ou perto da gruta, buscar lenha seca. E ela assim fez. Havia um pequeno riacho em frente a uma grande gruta, onde nos tempos pré-históricos, os homens moravam, habitavam ali. Agora, neste ano de 1858, século XIX, ali iam descansar os animais no calor do meio-dia ou se abrigar na chuva. Apenas isso. E a jovem começou a apanhar os galhos secos, ou que encontrasse, para levar para casa. Combustível para fazer almoço. Quando ela enxergou, dentro da gruta, uma senhora, a quem ela não conhecia, mas segundo ela disse, ficou espantada, porque foi a mulher mais bela que ela já viu em toda a sua vida. E a mulher sorria para ela. Ali começou uma série de lindas aparições, naquela gruta, naquela cidade pequena, chamada Lourdes, na França. Maria, a mãe de Jesus, começa as suas aparições para aquela menina que ainda nem sabia ler, porque a sua saúde era tão debilitada, que ela nem estava indo à escola. Aquela menina de 14 anos apenas. Bernadette Subiru. As dificuldades foram grandes. Como ela poderia fazer com que o padre local acreditasse que ela estava vendo aquela mulher? O padre pediu provas, pediu muita coisa, para que pudesse, pelo menos, começar a acreditar em algo tão sobrenatural. E tudo foi concedido. A prova final vem quando sua mão não se queima diante de uma vela. Acesa. Então, começa-se a trabalhar em cima dessas aparições. O padre diz, pergunte para ela, quem é essa mulher? Que ela diga pelo menos o seu nome. E assim Bernadette faz, diante da gruta, conversando com aquela senhora. Quem és tu, senhora? Diga o meu seu nome, para que eu possa transmitir ao nosso paro. E a senhora falou, eu sou a Imaculada Conceição. Que para a menina, analfabeta, pobre, desinformada, não significava nada. Mas quando ela falou para o padre, para ele sim, significava muito. Por quê? Porque a igreja já estava trabalhando aos dez anos, cima da proclamação de um dogma. De uma verdade de fé que não pode ser provada, mas que o coração da humanidade sente. Que Maria havia sido concebida sem pecado. Cheia de graça. É assim que o anjo diz, ave cheia de graça, santificada. O Senhor sondou o teu coração, não viu pecado algum. Por isso ele me manda aqui como mensageiro, para te perguntar se aceitas trazer para o mundo o Messias que toda a humanidade espera. Cheia de graça, pura de coração, já o anjo diz, ela é santa. E a igreja queria proclamar a santidade de Maria e dizer a toda a humanidade que Maria foi livre do pecado. Imaculada, sem mácula, sem mancha, conceição, nascida, concebida, sem mácula nenhuma, sem mancha. Por isso, Imaculada Conceição. O padre se espanta, leva ao conhecimento do bispo. Em 1860, é proclamada como verdadeira aquela aparição, ou aquelas aparições. Há um momento bonito em que aquela senhora diz para a menina, entre e cave um pouquinho aqui no chão. E a menina começa a tirar umas pedras, areia, com as mãos, cavando, cavando. E dali começa a porbulhar um filete de água, que vai crescendo, crescendo e se transforma numa linda fonte. Que existe até hoje ali. Porque nessa grande gruta, em Massabielle, está construída a igreja que nós conhecemos como o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. E aquela fonte, aquela água, tem sido remédio lenitivo para muitos e muitos peregrinos. Não podemos lhes dizer quantos e quantos milagres já aconteceram ali. E existe uma equipe médica permanente em Lourdes, para atestar quando acontece um milagre. Porque ali entram peregrinos, as pessoas com os mais diversos problemas, inclusive de saúde. E chegam até ali para beber daquela água, para pedir uma graça, para pedir um milagre. E quando acontece, eles gritam de felicidade. Então os médicos vão comprovar, analisar antigos exames. Porque a igreja é muito, muito prudente para declarar um milagre. Porém, em Lourdes, é uma sucessão de milagres que acontecem. Ali, nesse local sagrado, onde Maria, a mãe de Jesus, vem se manifestar para uma humilde e analfabeta menina de 14 anos. Para lhes dizer, eu sou a Imaculada Conceição. E mediante isso, a igreja, então, logo em seguida, proclama essa verdade de fé. Maria, a mãe de Jesus, foi concebida sem pecado. Imaculada Conceição. Hoje nós ouvimos a primeira leitura, que nos fala do pecado de uma mulher. Eva, não somente dela, porque junto dela estava um homem que também aceitou o pecado de ambos. Mas o pecado entra no mundo através de Eva, uma mulher da sua fraqueza com Adão. Mas a salvação entra no mundo também através de uma mulher. Maria, a mãe de Jesus. Próximo ano, em agosto, dia 22 de agosto, nós ainda não lançamos oficialmente, vamos lançar em janeiro. Mas iremos para uma longa peregrinação mariana. Fátima, primeiramente em Portugal, em alguns lugares, Espanha, Santiago de Compostela, França, Lourdes, estaremos ali, nesse local. Paris, Nossa Senhora das Graças, depois Roma, Assis, Cássia, Pádua, Veneza. Estaremos fazendo uma grande peregrinação, que inicia-se no dia 22 de agosto, e retornamos dia 4 de setembro. E que estaremos divulgando a partir do mês de janeiro. Estaremos diante dessa gruta. Estaremos diante do corpo de Bernadette Subiru. Porque ela viveu até os 35 anos. Para fugir da publicidade, das pessoas que a procuravam, ela vai se tornar uma freira. Entra para o convento de Nérgode. E ali ela permanece, em trabalhos humildes, simples, cuidando muito da sua saúde, que era precária, até os 35 anos. Quando então Deus a chama para si. Ela vai ver, pessoalmente, ela vai abraçar, aquela bela mulher, como ela diz, que conversava e sorria para ela, de lá de dentro, da gruta de Massabier. Seu corpo permanece incorrupto. O que significa isso? Deus, para provar a veracidade de tudo isso, não deixa que o corpo de Bernadette se decomponha. Está ali, exposto, as mãos cruzadas sobre o peito, segurando uma cruz e um terço, como no dia em que ela partiu, há quase 150 anos atrás. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.